O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. A RS Veículos traz nesta quinta-feira mais uma novidade do mercado automotivo para TAPES, é o novo Fiat Mobi com test drive exclusivo em TAPES da RS Veículos. Além do novo Fiat Mobi, a RS Veículos também terá as melhores ofertas na Praça Rui Barbosa, totalmente disponível para você. Venha e aproveite as condições exclusivas da RS Veículos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho